Salve, aqui é a Dara, então bora aprender hoje os 12 meses em francês. Janeiro, como a gente diz janeiro em francês? Janvier Fevereiro Março Abril Maio é Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro 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 Dezembro 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 Então é isso aí, hoje você aprendeu os 12 meses em francês, não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo desse vídeo, marque os seus amigos para eles também aprenderem a falar os meses em francês e compartilha esse vídeo para a gente atingir o máximo de pessoas, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo, bisu! Tchau! Tchau Legenda Adriana Zanotto